Recuperando fotos apagadas. Primeiro passo, baixe esse aplicativo chamado Files do Google. E depois que você abrir o aplicativo, clique no canto esquerdo superior da tela do seu celular, nesses três tracinhos aqui, e vá na opção Lixeira. Lembrando que o aplicativo pode demorar um tempo depois que você baixa ele, pra ele puxar todas as fotos e vídeos que você já apagou do seu celular. Então você dá um tempo e depois entra no aplicativo de novo, pra ver se as fotos e vídeos já foram processadas. Mas depois que aparecer aqui pra você, basta você selecionar as fotos ou vídeos que você quer, e clicar em Restaurar. E depois clica em Restaurar de novo, e pronto, as suas fotos ou vídeos já serão recuperadas.